Tudo bem? Eu sou Felisa do blog liberdadenobolso.com.br e hoje eu vou dar uma dica para vocês de 5 aplicativos para quem é youtuber precisa ter no seu celular. O primeiro vai KineMaster. Para quem não conhece o KineMaster, é um editor de vídeo que ele faz uma edição de vídeo profissional, bota foto, edita, bota som, bota tudo. É perfeito para quem trabalha. É o melhor editor até hoje que eu já vi. O próximo é o SnapTube. O que é o SnapTube? O SnapTube é um tipo de YouTube que você baixa foto, baixa emojo, baixa música em MP3. Então, às vezes, pronto, eu quero um emojozinho que está na moda agora e não tenho como tirar em PNG. Eu tiro um print da foto, faço ele em PNG e eu consigo colocar no vídeo. O próximo é o PixArt. PixArt, eu acho que já teve muita evolução de vários aplicativos. Esqueci do patrão, mas o PixArt, ele é ótimo. É um editor de foto. Você dá para fazer foto, postagem. Perfeito também. Eu nunca deixo de usar o PixArt. Eu estou usando em tudo. O outro é o Legend. Legend, eu ativei a ativação dele para... Você faz a abertura dos seus vídeos. Dá para você botar o título do que você está fazendo. Eles fazem um videozinho com um títulozinho. É ótimo. Fica lindo para chamada de vídeo. Até para um vídeo assim, para colocar no Instagram também fica perfeito. E o próximo é o AsiScreen, que é um... O AsiScreen, que é um aplicativo que ele grava tudo o que você está fazendo no celular. Você ativa ele, aí você dá para fazer tutorial no celular e faz ele bem direitinho. Fica o vídeo de tutorial para quem faz, né? Então, gente. Esses foram os cinco aplicativos que eu tenho, que eu não dispenso para minhas edições. Então, se vocês tiverem... Então, se vocês tiverem mais algum, vocês deixam aqui para mim, para eu saber, para eu estar olhando e para eu ativar também, né? Então, não deixe de dar uma olhadinha aqui no meu canal. Se inscrever, dar um like aqui para mim. compartilhar esse vídeo, que me ajuda muito. Então, beijo.